No Angelim, essa era a situação. Fluxo bem lento e o engarrafamento seguiu pelo Renascença e São Francisco. Na ponte Bandeira Tribuse, um acidente entre uma moto e uma caminhonete deixou o trânsito lento. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes teve que desviar o fluxo para o sentido da ponte São Francisco.